O programa é uma produção independente. Quaisquer informações, sons, conceitos e conteúdo são de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Muito bem, voltamos a falar ao vivo, direto do Complexo de Estúdios do Portal Hora 1, para mais uma edição do nosso Negro em Ação. É a edição número 2. 2 ou 3? 3, 3 de 2021. 3 de 2021. Estamos tudo ok? Estamos tudo em ordem? Fala aí, Cucão. Alô, alô. Beleza, está tudo perfeito. 20 horas e mais 6 minutos. Estamos ao vivo pelo hora1.com.br, tvh1.com.br, pela tvh1 no canal 87, pela Max Cloud, Fox Connect e Máxima Net. 20 cidades do Rio Grande do Sul e também Campinas e toda a região metropolitana de Campinas assistem a gente. Também a Max Cloud pelas Smart TVs, quem tem Smart TV LG, TLC e Samsung pode assistir a gente também, assinante da Max Cloud. Estamos ao vivo para todo o Brasil pela focamundo.com.br, tvh1.com.br, pela Cloudflare, para 120 países, portalhora1.com.br, quinta plataforma. Sexta plataforma, Instagram, ao vivo também agora no Instagram, arroba portal tvh1.com.br, siga-nos no Instagram, será um prazer tê-los conosco. Sétima plataforma, YouTube, estamos ao vivo no YouTube nesse momento, seus comentários no YouTube aparecem aqui também na nossa tela, aparece aqui, depois vai para a tela grande. A sétima plataforma, dê um joinha para a gente lá, que a gente merece, não vai custar nada para você, mas para nós ajuda. E a oitava plataforma, oitava plataforma simultânea, a nossa oitava plataforma, estamos ao vivo no Facebook e o seu comentário também aparece aqui. Ou seja, nós estamos espalhados para muita gente poder assistir a gente nesse momento, às 20 horas e 7 minutos, nesse dia 1º de fevereiro de 2021, com o Negro em Ação. Ao meu lado, nobre afrodescendente, meu amigo Cucão, que nos dá honra, prazer e privilégio de mais uma vez estar conosco. Muito boa noite, meu irmão. Boa noite, cada vez que eu chego aqui tem uma novidade, agora, ó, não é para segurar mais na mão agora? Não vai ficar segurando. É, não estava fácil não, esse complexo aqui, viu, cara. Hoje o Bruno falou assim, vai conseguir usar já o microfone novo no Cucão? Falei, vou, já testei, vou usar o microfone novo no Cucão. Ele falou, ah, então beleza, porque assim ele pode mexer as mãos e não mexe o microfone. Cada um no seu... É, para mostrar as coisas não precisa ficar segurando o microfone. É, cada um no seu quadrado, né? Estou vendo que tem coisa aqui para a gente mostrar, pelo menos você pega na mão e está tudo tranquilo, né? É, estamos aí. Está tudo tranquilo. Vamos com mais um? Boa noite, meu irmão. A câmera é sua, converse com os nossos amigos internautas, fique absolutamente à vontade. É, hoje nós vamos falar sobre... Hoje eu vou depender muito de você, Fábio, porque eu tenho muita coisa na cabeça e você sabe perguntar. E sobre Chica da Silva tem muitos detalhes e que a gente não lembra de tudo, né? Então você tocando naquela assunto eu acabo me lembrando. Tá bom. O resgate da... 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 Francisca da Silva. Quem foi a Chica da Silva? Chica da Silva foi uma negra que viveu no século... É... Dezoito, né? Ela nasceu... Uns falam que é 1730, né? E ela era filha de uma negra, que é aí que está a chave da história, de uma negra chamada Maria. Quando fala Maria da Costa, porque ela vem da Costa da Mina, né? Que fica no Golfo de Guiné, lá no povo de Benin. E de um português chamado Antônio Caetano de Sá. Não, é... Maria, que era a mãe dela. E desse relacionamento, porque ele comprou a escrava, desse relacionamento nasceu Francisca, que era com F, R e tudo, né? Depois começou a ser Chica com CH, depois Chica com X. Entendeu? Então a história dessa mulher, nego bagunçou. Então a chamada, o que nós chamaríamos hoje aqui de mulata. Sim, e é bom que você frisa isso. Porque quando eles abordam a história dela, como o Cacá de X, porque quem começa a escrever a... A história da Chica, não. Não é a história da Chica. Um senhor chamado Joaquim Felício dos Santos, ele escreve um livro chamado O Diário... O Diário de Diamantino. Entendeu? E ele escreve esse livro em 1860. Depois o filho dele, o João Felício de Sousa, também escreve. E aí, sabe aqueles historiadores que querem fazer o filme? Foram, tentaram resgatar essa história e basearam a história dela em cima desse livro. E aí escreveram 63 livros em cima do que o Joaquim Felício dos Santos escreveu e deu no que deu, né? Distorceram totalmente a história da mulher, rapaz. Mas por quê? Você fala assim, dá a impressão de que sempre vêm os brancos e contam a história do jeito deles. Foi isso que aconteceu? É, mas você é esperto. Sabe por quê? Porque é assim, se alguém apertar o programa, apertar aqui, você fala assim, quem falou foi o Cucão. E você está certo. Porque sempre foi o europeu que escreveu a história. Então agora você está dando essa oportunidade, está dando voz para nós, conta a nossa história. Não é que você não quer assumir a responsabilidade, fala, conta o jeito de você isso. Não, está na hora. A história é sua, conta. Sim. O que aconteceu? Que negou? Copitou nessa história e fez o que fez. Ela nasceu em 1732 e quando foi que ela... Eu lembro do Contratador, eu lembro que tinha uma novela. Não, aí que... Ela foi poderosa, porque ela... João é alguma coisa. É, não, espera aí. Aí o que acontece? Nesse livro eles colocam que ela era feia, que ela era gorda, baixinha, careca, nariz chato. E aí quando... Por que vem a história da Chica na superfície? Porque todas as cidades históricas de Minas eram visitadas pelo europeu, turista. E todo mundo se encantava com a história. Por que que a Diamantina não era contada a história da Diamantina? Sendo que lá foi o berço do ouro, da extração do ouro. Lá foi construído o castelo de Mafra. Você entendeu como é que era? Na base do ouro, como é que surgiu o Diamantina? Ninguém sabia. Aí o prefeito de Diamantina mandou fazer uma pesquisa. O Nego falava, ah, aquela vagabunda, né? Daquela negra lá, que só roubava os outros. Então cada um contou da história dela. Ao ponto que a Grobo, o Cacá Diego fez a Chica da Silva com a Zezé Mota. A Zezé Mota tem o nariz bem chato, os lábios bem grossos e é bem negra. E aí eu toco naquele assunto que você falou. A Chica era a filha de um homem branco com uma negra. Automaticamente seria a parda de hoje. Não é isso? Quando foram fazer, se inventaram, procuraram a história de Chica, perceberam que ela era a parda, que as mulheres da costa da mina, de onde ela veio, que era de Benin, eram maravilhosas. Eram mulheres que não tinham o nariz muito chato. Não era tão escura com a cor retinta. Eram altas, 1,70m de altura. Eram bonitas dos lábios não grossos. E do Dente, uma detenção maravilhosa, muito branco. Eram mulheres muito bonitas, ao ponto que eram chamadas de Amazonas. Guerreiras. As mulheres eram muito bonitas de onde ela veio. Então a Maria da Costa não era tão feia. E o pai era dos olhos claros, tudo. Como? E aí ainda eles falam assim, Essa mulher negra não tinha nenhum tipo de atrativo para conquistar um homem tão rico como era o João Fernando de Oliveira. Você está entendendo? Que era o contratador. O contratador de diamante. Então essa negra era a filha desse casal. Depois o... Como ele chamava? Pires Sardinha, que era um médico, comprou ela. Teve um filho com ela. Aquela história, que comprava para ser minha. E quando o governo trouxe o João Fernando de Oliveira para ser contratador. Contratador era o tipo do empreiteiro. Você vai me tomar conta daqui. Então o que começa a ser chamado o quê? O Lamassal do Tijuco. O que era o Lamassal? Era uma linguagem, uma linguagem dos índios. E aí ele se encantou por essa negra. Aí ele comprou ela. Comprou ela por 800 mil réis. E em 17 anos que teve de convivência com ela, ela teve 13 filhos com ela, com outra ela tinha 14 filhos. 9 mulheres e 4 homens. É mola. Então, o que que aconteceu? Era uma mulher rica. O que que aconteceu? Que ela tinha personalidade muito forte para a época. 14 filhos? Teve 14 filhos. 14 filhos? Isso. Certo. Isso é contado assim? É, o nome das filhas, tudo. Não é muito contado isso, né? Ah, e que... 14 filhos. Nossa senhora, meu Deus do céu. O que acontece... Por isso que é importante você trazer a história. É. Então o nego achava que era uma prostituta, que dançava pelada para os outros. Isso está no filme, está nas novelas. Por que que começou a ser aceito a Thais Araújo? Porque a Thais Araújo não é tão negra, é clara, o nariz não é chato, muito chato, e nariz, e os lábios meio finos. Então a Thais Araújo foi bem aceito como uma personagem que correspondia quem era a Chica. Você está entendendo? Então é um negócio... Você esteve lá. Eu esteve lá. Deixa eu ver. Eu, a Lurdinha, esteve lá. Deixa eu ver. Ele, a Lurdinha. Ah, onde eu vou, está junto. Aí, põe na tela, põe na tela, grande, vamos ver. Onde é aí? Não, essa foto aí, essa foto é interessante, porque quando eu chego lá, eu chego lá e eu queria tomar um café. Tomar café é um modo de falar, né? Mas eu queria comer um lanche. E aí o cara me indicou, falou, vai ali, que é ali que você, naquele lugar ali você vai encontrar. Cheguei lá, era um tipo de um café, mas era uma livraria. Então você pegava um livro, comprava um livro e ficava lendo ou se interessava por um livro e comendo o seu lanche ali. Eu nem sei como que chama isso. E aí eu cheguei lá e tinha um povo sentado do meu lado, eu, a Lurdinha aqui, um povo sentado do lado. E aí eu encontrei um cara que chamava Joe, um cara que chamava Joe. O que esse cara fez? Ainda não, ainda não. Volta lá. Volta lá. Por favor. E aí esse cara, esse cara pegou e falou assim, ó, você vai em tal lugar que lá tem documentos que falam a verdadeira da Chica e depois lá eles vão te orientar o senhor o que o senhor deve fazer. Aí eu fui lá, essa moça chamava Vedilene, aí ela mandou eu comprar a máscara, a luva, que é de prazo, porque é para pegar aí um documento. Aí eu falei, nossa, que moça simpática, né, começou a acolher eu tudo. Aí ela me explicou. Ela falou, tem gente que chega aqui, é tudo curioso, não tem nada, eles não sabem nada da história. E o senhor, um pouquinho que eu conversei com o senhor, o senhor é do ramo, então eu estou tendo o prazer de mostrar para o senhor esse livro. E esse livro, ele é de uma lei 5.135 de 1872. Emancipação dos escravos. Era a lei emergencial hoje. Quando o fazendeiro tinha dificuldade financeira, o governo dava o dinheiro para ele e soltava os escravos que interessavam. Ao fazendeiro. Com certeza não eram os melhores da família. Os melhores naquela situação para trabalhar. Naquela situação, aquele que já estava em fragalha, né, já tinha, como diz, já tinha chupado todo o caldo da laranja, estava no bagaço. Ó, liberei você. Mas não vou para onde? Aquilo que você... Eu falo que você fala com uma propriedade daquele, você fala, vou para onde? Vai ficar à margem da sociedade. É, eu estou tudo danado, não tenho condições nenhuma, nem de trabalhar, nem de viver. E nem lugar para ficar. É, essa menina foi muito simpática. Ela me deu outros livros, que a gente vai ver nas fotos, muito interessante. Deixa eu ver, vamos lá. Onde é aí? Então, aqui é um outro fato interessante. Só atalha, porque tem um monte de fotos, você tem que atalhar, senão não vai gastar tudo. Essa igreja é São Francisco de Assis. Aí é onde a Chica da Silva foi enterrada, dia 15 de fevereiro de 1796. Porque aí só era enterrada a elite. Como ela tinha muito dinheiro... E tem uma história que ela criou, que ela fez uma igreja com o sino no fundo. E tem, tem, tem. Não é essa aí não. Não é essa aqui não, aquela é Nossa Senhora do Carmo, essa aqui é São Francisco de Assis. E essa da... Por que que ela criou essa... Porque é aquele... Você fala que é aquele negócio, a castra, eu não uso essa palavra, eu falo classificação. Você fala castra, né? Casta. Casta, é isso, né? É a divisão. Então, lá na frente da igreja eram os ricão. Depois era o mais ou menos, e lá está o retalho. Então, quer dizer que nem tinha que ficar lá atrás. E não tinha um negócio que não podia passar. E o por causa do sino. Sino. E isso. Não podia chegar até onde estava o sino. Então, aí, como a gente estava lá atrás, a referência é assim, ó. Não pode ir além da torre. A torre. A torre é sempre na frente. A torre é sempre na frente. Aí o João Fernandes, porque ele era o rico, e a negra desfrutava dos bens, né? Lógico. Aí fizeram uma igreja com o sino no fundo. Então, como fui eu, fui lá pro fundo lá. Ainda não tinha mais aquela barreira social, aquela, como que diz assim? Interessante. Interessantíssimo. Aliás, por isso que eu falo que a inteligência dela estava além da época. Deixa eu ver, tem mais? Aí. Então, a rua da Quitanda. Já não falamos aqui que na Quitanda é onde vendia os negros, não? Sim. Então, e naquele beco lá, naquela rua lá, naquele canto lá, naquele final lá, é lá que tem aquele negócio que eu encontrei os caras, os pesquisadores, os cientistas, os ingresos. Então, esse é um outro assunto interessante. Isso é uma liteira. Uma liteira. Por exemplo, assim, hoje quando o cara é rico, a mulher dele desfruta dos bens dele. O que ela tem pra andar na cidade? O melhor carro que tem na agência. Não é isso? Ela usou um carro importado, um carro brindado. Por quê? Então, o carro importado da época era a liteira. Só que era carregada por escravo. Era por escravo, mas esse escravo não era humilhado, não apanhava. Então, eram negros normais que faziam aquele serviço. A sociedade era escravista. Sim. A sociedade da época fazia isso. Então... Deixa eu ver lá. Porque tem mais liteira lá. Essa daí? Essa é uma igreja que automaticamente é tudo banhada a ouro. Essa é uma das igrejas mais bonitas. E a de São Francisco também, de Salvador, é a igreja mais bonita por dentro que eu vi. E, meu Deus, quando as pessoas falam que eu não pesquiso, essa é uma lupa que eu tô na mão. E o que é isso aí? Esse é um livro que eu tenho que ver. As cartas da euforia, a história de Chica. Então, a Edilene foi me... A história dela. E isso, eles foram me dando os livros pra me pesquisar. O senhor tá à vontade aqui. Me deram os livros da época pra mim. Então, eu calupo porque a criptografia é diferente. Aqueles caras escrevem com PH, F, né? Então, você calupa ali e eu ia lendo, tirando alguma conclusão. Por isso que ela falou assim, o senhor, eu mostrando pro senhor, o senhor pega, porque eu, de maneira cronológica, eu consigo andar numa espinha dorsal da história. Então, me facilita muito. E eu consigo sair um pouquinho fora dessa espinha dorsal e voltar. Então, aí é uma pesquisa. Se eu não pesquisar, então... E aí? Esse é um fato interessante. Se ela foi enterrada na igreja, por que que os ossos estão aqui? Os ossos estão aí? Isso. Porque aí que foi feito o inventário. Porque começou... Por exemplo, a população foi crescendo e os líquidos queriam se enterrar na igreja. Dentro da igreja, no chão, assim. Mas aí, peraí, não tem mais lugar aqui. E aí, como começou a dar um mau cheiro, as pessoas começaram a dizer que a Chica da Silva era mexer com feitiço. Automaticamente teve que tirar todo mundo de lá de dentro e criar um ossário. Então, trouxeram tudo pra fora. Esse lugar aí. E isso, esse lugar aí, onde que os caras foram fazer pesquisa pra medir o tamanho dos ossos. Porque eles falam que o corpo humano é constituído de 206 ossos. Sim. Certo? Então, eles começaram... Como tava tudo fragmentado assim, eles começaram a pegar pra ver a altura dela. Porque as mulheres lá da costa do Benin têm a altura de 1,70m. Que é as Amazonas. Então, não tava batendo a história do passado com o que eles estavam encontrando agora. Isso é praticamente uma exumação. Isso. E aí, o que aconteceu? Olha, nós vamos achar que tem uma foto interessante que eu... Dos ossos, né? Dos ossos. Aí, mais uma imagem de você estudando. Aí, é túmulo de quem? Aí, o túmulo do Tancredo Neves. Ah, tá. E da Risoleta. Aí, eu fui visitar o túmulo do Tancredo Neves. Você já tava por lá, você já aproveitou também. Isso. Mais... Mais liteira. Liteira. Esse é o ferro que nós já trouxemos aqui. Sim, sim. Que são as referências das passadeiras. Essa é a igreja do Carmo. Essa aí que é a torre no fundo. Isso. E essa igreja é muito procurada. Porque eles falam que... Que ela tem um negócio místico por trás de tudo isso. Entendeu? Porque era aqui que nós iam... Que nós tínhamos esse direito, esse... Como que é? Esse de prazer falar com nossos deuses. Ah, e aí vocês podiam fazer os rituais da religião? Não, não uma atriz africana. Mas você podia orar. Entendi. Para o nosso deus. Porque no outro não podia entrar, né? Porque no outro não podia, né? Não era a fé de Deus, não tinha alma, não tinha nada. Aqui a gente... E nessa isso podia? É isso, podia. Então vai. Aí a Casa da Chica, onde ela tinha 104 escravos. Que é outra... É, o escravo não. Que é outra coisa que eles pegam no pé, né? E isso, que ela... E ela tinha escravo também. Isso, igual eu. O Cucão fala da história do negro, mas é casado com branco. A outra fala que libertou os negros, mas tinha escravo. Mas tinha escravo, mas era uma sociedade de escrivista, porque não tinha mão de obra de outro tipo. Só que aqui na Casa da Chica, a mucama, a macuma, não apanhava. E aqui, ela para provocar a sociedade da época, ela andava com 12 macuma. Que quem era rico mesmo naquela época, andava com o máximo duas. Macuma, que quer as mulheres que se vestem, vai com a sombrinha. Mucama é que faz o serviço. Isso. Ela andava com 12 macuma na rua. Então, ela também era uma provocadora também. E procede que as macumas dela andavam tão bem vestidas quanto ela? O que é isso? Qual que era a provocação? Andar com um colar de diamante no pescoço. Ela colocava nas macumas. É, eu vi aí. É a mesma... Como disse, ela se posicionava como poderosa. Só que dentro daquela humildade, ela não mandava bater em ninguém. Mas ela, eu vou mandar construir uma igreja. Por exemplo, assim, os filhos delas conseguiu entrar na universidade em Coimbra, em Portugal. Porque só podia entrar na faculdade quem não tivesse defeito de origem. Quer dizer que nós, negros, éramos uma pessoa defeituosa. E no caso dela que já era... Rica e o marido é origem. O marido era branco. O marido era branco e poder rico. Ela já não era só negra, ela já tinha... E ela já tinha branqueado, porque para ela participar dessa sociedade, automaticamente, entre áspera, ela teve que branquear. Sim, não só em costumes, mas também na pele. Isso, participar dos festejos. Porque ela já era parda, né? Então, quer dizer, já estava mais brancos. E outra... Os filhos, provavelmente, também mais brancos. Isso, e ela também teve que usar peruca. Peruca. Isso. Era sinal de poder também. Sinal de poder. Então, anéis no dedo, sapato, aquelas roupas. Então, como dizem... O calor dos infernos. Isso. Só que ela tinha aquele negócio. Ela carregava o estigma da cor da pele. É isso aí. É isso aí que machucava. Por que aquela negra pode, eu não posso? Deixa eu ver. Quem mais que nós temos aí? Essa é a pergunta que eu acho que até hoje tem. É? Até hoje tem. Passa um negro num carrão para você ver. Isso aí? É os ossos dela. Que, olha, tem um negócio. Eu estou falando aqui... Chama para mim a imagem aqui, o Elayne. Porque eu tentei fazer esse contato com a professora Júnia Furtado, que escreveu o livro A Rainha das Américas. Eu não consegui falar com a senhora. A senhora é do Rio de Janeiro. Porque esses ossos aqui, uma americana dos Estados Unidos, uma mulher, entrou na lei... Também é osso? É, osso. Fragmentos. De lei de incentivo... Ter trazido de um lugar para o outro, será que ficou assim? Isso. Ela pegou uma lei de incentivo à cultura no Brasil, que eu acredito que é a lei Rouanet. Certo? Pegou um dinheirão do Brasil, pegou esses ossos, falou que ia fazer um documento, um vídeo, e consumiu com os ossos, ninguém sabe daí. Quem está pagando o pato lá é o prefeito da época. Consumiram com esses ossos aí. Que agora está em dúvida, não sabe nem se os ossos eram da Chica. E você lembra que pegaram esses ossos aí para exumar o corpo, para fazer um monumento com o João Fernando Oliveira e ela, para colocar como referencial do momento próspero que teve diamantina, que foi o diamante e o ouro. Entendeu? Entendi. E aquela história que tem lá, que a Chica estava dançando pelada, na época os homens, os europeus, principalmente espanhóis, gostavam que as mulheres negras arrancavam a roupa, porque não tinha calcinha e nem sutiã. Era só uma roupa que cobriu o corpo. Como é que eles diziam? Cobria a vergonha. Cobria a vergonha. Na época você já ouviu isso, né? Então, o que aconteceu? Como o governo de Portugal mandou o Conde de Valadares investigar a vida do João Fernando aqui, o João Fernando, para dar um nozinho na cabeça do Conde de Valadares, mandou a Chica tirar a roupa para dançar na frente dele, ele ficou encantado com aquela mulher bonita e nem fez a denúncia do João Fernando. Mostra mais uma foto aí, deixa eu ver. O que nós temos aí? Vai falando, Cucão. Essas são os ossos que foram tirados do ossário lá, né? Fala o outro. Ah, cara, essa aqui que foi triste. Eles diziam assim, como que aqui em Diamantina tem duas personalidades históricas e ninguém fala de Diamantina. Essa é a casa de Juscelino Kubitschek, o grande desbravador de Brasília, né? O homem que construiu a cidade de Brasília, que foi inaugurado em 1960, onde a capital sai do Rio de Janeiro e vai para Brasília. Foi essa a época. Então, essa casa do Juscelino Kubitschek é muito visitada, entendeu? E aí o pessoal não se interessava de visitar a casa da Chica. Então, é muito triste para a nossa história, nós mesmos brasileiros, querer conhecer a Torre de Eiffel, é assim que fala, Fábio, a Torre de Eiffel na França, e não queira conhecer uma mulher que automaticamente hoje é conhecida, e o Diamantina é conhecido como o berço da democracia racial, entendeu? E muitas mulheres pegaram esse pega da Chica e começaram a dançar nu na frente dos caras para pegar dinheiro dos europeus. Essa igreja aí, Fábio, é da igreja do início da cidade de São João del Rey. Entendeu? Essa igreja também aqui, nossa, senhor. Meu Deus. Põe uma igreja bonita. Essa igreja... Só pela foto aí, estou vendo, já é bonita. Ah, essa igreja é linda demais. Ah, eu conheço a igreja, viu? Estou vendo, estou vendo, estou vendo. Tem mais? Ah, essa igreja aí é da... Nossa Senhora do Carmo da Chica, onde a Torre fica no fundo. É a única igreja que fica no fundo. E nessa igreja aqui... Aqui dá para ver melhor essa foto aí, né? É. Por que você estava usando o lupa? Eu estava usando o lupa para me entender o que estava... Mas volta na igreja, queria falar alguma coisa da igreja? Aí, o guia turístico, porque em cada lugar desse tem uma pessoa para atender os turistas. Agora tem. E o cara... É que negócio, Fábio, você chega no local, se você é curioso, você é tratado de uma maneira. Mas se o cara perceber que você é do ramo, que você vai pegar a informação dele e repassar para frente, é outra história. Sem dúvida. Entendeu? Primeiro que ele vai falar para mim, eu estou prestando atenção. Certo? Segundo, se ele bobear, você sabe que ele está fora da situação. Isso. Isso já dá para a segurança. Ele pegou e ergueu a tábua para mim ver os corpos debaixo do assoalho da igreja. Tem até o lugar de pegar a tábua para você puxar. E é tudo enrolado em pano. Tipo de mumificação. Era o embalsamado. Embalsamado e coloca tudo. E aí colocava lá. Isso. Para ele que eu perguntei se o corpo da Chica estava intacto. Ele não soube responder. Porque tem uma lenda que o corpo da Chica estava intacto. É pelos ossos lá não, né? Não, não. Então, sabe, desgraçaram com a vida da mulher, então é muito difícil. Cucão, acabaram as fotos aí? Não tem mais fotos. Acabaram as fotos? Essa aí já passou. Essa é a última, né? Então, assim, a grosso modo, o que significou a Chica da Silva para o movimento negro? O que significa a Chica para o movimento negro? Primeiro que o negro gosta só de falar de zumbi. Você pode ver que nós não falamos de zumbi. Porque tem outros personagens importantes quanto zumbi. Falamos no dia que é só. Só. Então, o que acontece? Chica primeiro colocou minhoca na cabeça das mulheres da época. As mulheres em branca. Porque a mulher só podia sair de casa acompanhada do marido. O marido, ela podia sair de casa para ele levar o filho na escola. Naquela época não tinha escola, se aprendia em casa. Podia ir no batizado, que era feito nas igrejas. Podia ir no casamento, no batizado, no batizado que eu falei. E na missa, nos festejos da igreja e no enterro. Onde mais a mulher podia sair? A mulher não podia sair de casa. E a Chica? E a Chica começou a colocar minhoca na cabeça das mulheres. É porque que essa negra sai, não sai, não sei o que. Foi o que começou. Como que diz assim? Dar a liberdade para a mulher. Até da mulher falar. Entendeu? Antigamente a mulher apanhava. Eu vou quebrar sua boca. Cortava seu cabelo. Cortava a orelha da mulher. Que os homens falavam assim. Você nunca mais vai esquecer de mim. E a Chica não apanhava do João Fernando de Oliveira. Entendeu? Então, você imagina essa negra andando daquela roupa. Com aquele babadão tudo solto assim. E doze mucamas lindas atrás dela. Você já pensou como representava a poder? Sim. É muita força. Mas despertava o ódio também. Foi aí que despertou, né? O ódio era demais. Por exemplo, não posso falar nada dessa mulher. Porque o marido dela tem mais dinheiro do que o próprio Brasil. Ao ponto que quem reconstruiu Lisboa, através do tsunami, dia 1º de novembro de 1755, às 9h45 da manhã, foi o... O João Fernandes. Que mandou diamante para os caras. O cara era muito rico. E depois o pai dele ainda me casa com uma mulher tão rica que tinha oito fazendas. E como morreu Chica da Silva? Velhice. Velhice. Ela morreu... Ela resistiu a tudo isso, então, né? É, não, não, não. Fala muita besteira aí que... Que ela era prostituta. Como era prostituta em 17 anos, teve 13 filhos? Essa mulher não teve tempo nem de... Cada, todo ano, tinha um filho, rapaz. Você está entendendo? Então, o... Ela tinha 64 anos. 64 anos. Viu? Em 1796. Em 1796. Então, por exemplo, assim, os festejos na casa dela. Dizem também que eu, a Lurdinha, teve na casa dela que ela... Que quem aproximava do João Fernando, ela mandava bater, quebrar os dentes. Eu aprendi isso lá dentro da casa da Chica. E aí, ela tem... Isso é verdade ou não? Não, mentira. Mentira. Ah, era uma mulher comum. Ela era... Por exemplo, assim, o meu povo, vocês sempre bateram, agora eu vou querer aparecer. Quem é você? Entendi. Era uma fake news na época, então. É, então você não... Como diz assim, e não tinha muitas mulheres da época, porque vinham aquelas enxurradas de homens. Entendendo? Eles não falam aqui cada... Por exemplo, 100 homens tinham 18 mulheres. Era desproporcional à população, mulher e homem. Século XVIII, nós estamos falando, né? Século XVIII. Certo? Agora, eu te falo uma coisa para você. Na casa dela, é tudo feito de pedra, assim. E tem um jardim suspenso, chama jardim suspenso. Todo tipo de vegetais, ervas aromáticas. Ela colocava em choque até a medicina da época, porque ela pegava essa medicina alternativa dos índios e dos negros e colocava em prática. Os outros não podiam falar. Mas a chica, a chica é chica. Entendeu? Então, e eu vou fazer um ressalvo aqui para você, e eu vou fazer questão, porque eu... eu estava assistindo o teu programa e você falou que vai ter um programa de mulheres aqui. E eu vou contribuir com esse programa te dando um livro sobre mulheres negras. Eu acho que quem for apresentar o programa, lê, você que gosta de falar muito da palavra empoderamento, o crescimento da mulher dentro da sociedade escravista, esse livro é muito interessante. Deixa eu ver. Só de mulheres... Só de mulheres negras que se acenderam até economicamente. Porque a mulher não foi só estuprada. Porque antigamente, por que que eles falavam que era impossível o João Fernandes se apaixonar a ter amor por Chica da Silva? Porque na época o amor só falava amor a Deus. a relação entre homem e mulher não existia amor, existia negócio. É por isso que os pais escolhiam o marido para a sua filha. Não era assim? Então não tinha amor. Era o que os pais decidiam através dos interesses. E eles falavam que na época... E que o... O interesse dele... Isso. Quando tem desejo... Não tem desejo, né? Isso. Quando tem desejo, não existe fidelidade, não existe paixão. Não existe amor. Existe interesse. E aí eles falam que o... O João Fernandes de Oliveira ele tinha esse conhecimento iluminista. Onde falava na era medieval, já falava do amor pelo outro. Até pelo homem, pelo homem. Você está me entendendo? Que era o famoso pederasta, né? Que eles falavam, não é isso? É isso mesmo, professor? É pederastia. É, né? Entendeu? Na realidade, se você buscar mais antigo ainda, na Grécia Antiga, você usava a mulher para procriar e para ter prazer, você usava o outro homem. O outro homem. Boa, boa, boa. Era assim. Era o pederasta. Era o pederasta. Na Roma também. Isso. Então ele veio com essa visão iluminista e que chega com a maçonaria. Que eles falam que era o processo de gêneris. É gêneris. É. Era o processo de gêneris. Você podia amar, sim, a pessoa. Gênero. Não. Era gêneris. Isso, eu entendi. Isso. Que fala do gênero. Isso, que fala do gênero. Não importa qual gênero seja. Isso. Você podia amar outra pessoa. Então ele chega a uma conclusão que a Chica tinha atrativo, sim, para ele se apaixonar por ela. Você está me entendendo? Entendeu? Então ela... Ao ponto que muitas mulheres começaram a copiar a Chica. Por que ela conseguiu e não consegue? Você está entendendo? E esse livro, então, você vai dar para o povo mais mulheres. E por que eu trouxe essa cesta? Histórias de resistência, de coragem, de superação e sua difícil trajetória de vida na sociedade brasileira. Adeildo Vila Nova e de Jean Alves dos Santos. Qual que é a editora? Eu não sei qual é a editora aí. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Justiça, Defesa da Cidadania. Vixe, o que está escrito aqui? Coordenação de Políticas para a Prupação Negra e Indígena. Esse livro vai ser bem interessante para vocês. E esse livro foi do Paulo Amador, que veio para quebrar todo esse estigma dos 63 livros. Paulo Amador. O outro livro que é a Rainha das Américas é da Júnia Furtado. Esse aí mostra lá? É, esse aqui. Rei Branco e Rainha Negra. É, isso eu tenho a foto aí. Entendeu? Então esse... Tem a foto desse livro aí. Esse livro aqui, ele foi bem aceito. Aqui eles põem assim, Chica da Silva, a ousada mulher do velho Tijuco. Você está entendendo? Muito ousada. Esse também vai... Não, esse aí é do meu acervo. Não, esse aí não dou para... Esse não dou e não empresto. Aliás, eu levo o pau que eu não empresto o livro. Chica da Silva, a ousada mulher do velho Tijuco. Isso. A pessoa me pede livro emprestado e eu falo que não. Porque Negra não devolve, Fábio. Editora lê romance. Viu? E deixa eu contar para você. Você percebeu que eu trouxe esse livro dentro da cesta? Por quê? Porque, não no canaviais, mas nos cafezais, a mulher negra levava o quê aqui? A comida. Que era o rango que eles falavam para os cafezais. Mas quando você não podia ficar muito em rodinha para conversar. Então, quando eu queria tudo estratégico, que eu queria premiar uma pessoa que a gente sabia que ele sabia ler e escrever e que era inteligente, a maçonaria comprava livro, só não sei quem é que levava. Eu nunca encontrei quem é que fazia esse processo de transmitir o conhecimento através da camuflagem. Então, isso aqui era para levar alimento. Mas o grande alimento para os negros, negro, isso aqui, você que fala que eu não pesquiso, que tiram saranha, o grande alimento para nós sair aonde nós estamos é o livro. Lá atrás, século XIX, 1840, na Guerra da Balaiada, 1838 a 1842, os negros roubaram uma fazenda, vocês que já leram Balaiada, para os professores, para nós negros, para as crianças aprenderem a ler e escrever. Porque não tem outra maneira de nós ascender economicamente se não for através do conhecimento, meu irmão. Como é que fala? Um pagodinho é bom? Uma cervejinha é bom? Um churrasquinho é bom? Mas não podemos deixar de ver isso aqui, meu irmão. É isso aqui que vai me abrir, vai me dar um novo olhar? É isso aqui que vai abrir minha cabeça? É através do livro que eu vou aprender o que é a compreensão, o respeito ao outro. Porque ninguém, como o Mandela fala, ninguém nasce aprendendo a odiar outra pessoa. Ou seja, pela cor, pela religião. Não. Ele é ensinado. Certo? E por que nós não podemos aprender através do conhecimento? Por que nós não podemos aprender através do amor? Olha, Rucão, eu nem gosto quando você toca nesse assunto, mas já que você tocou no assunto, desses picuentos aí, que falam do programa, enfim, eu acho que é assim, se falam que você pesquisa ou não, é simples, pesquisem e desmascarem a gente. É. Aliás, faça a pergunta, né? É. Mas eu... Entra aí e fala, Cucão, não é nada disso que você falou, não. É tal coisa assim, assim, assim. Quando, com relação à Chica da Silva, não é, não. O osso dela não estava todo... Fragmentado. Fragmentado, não. Então vem e fala. Mostra uma foto, porque você mostrou a foto aqui. É. E outra... Então, não é? É. Eu acho que tem quem está questionando que tem que mostrar a diferença. Agora, a minha diferença própria... Bom, a professora Elisa, eu tenho um carinho para a senhora, professora. Não, completo. Elisa Lucas Rodrigues, que foi a presidenta da Comunidade Negra do Estado de São Paulo. Essa mulher tinha um carinho comigo. Ela falava assim, Cucão, por que que eu aposto em você? Porque você se interessa. Você lê um livro, você tem a dúvida, você vai no local. Você vai checar. Você não lê só o livro. Você vai lá ver. Por exemplo, assim... Você vai ser um que completa o outro, que completa o outro, que completa o outro. Isso. Eu tenho um amigo meu que trabalhou comigo e que mora em Vespasiano, que é Minas Gerais, que fica no Parque Sumidouro, onde foi encontrado o crânio de Luzia. E ele me falou e me deu... Luzia. Hã? Quem é Luzia? E calma aí. E ele me deu o livro do Pertelundia, que é um dinamarquês que chegou no Brasil em 1823. Aí eu falei, Luzia, eu vou pegar a fera, monta no carro, aí vai sair. Mas não vai com o cão, não tem, não vai sumir. Eu não vou achar. Fomos parar lá em Vespasiano. E lá, os turistas chegam lá, eles pegam 42 pessoas, colocam no auditório, e começam a descrever a história do Parque do Sumidouro. Certo? E lá, aquele dia que eu estava com a Lurdinha lá, porque é onde eu não estou com a Lurdinha, sempre eu estou lá com ela, nessas visitas. Eu comecei a trazer a Lurdinha para falar sobre a história. Mas passa uma vergonha, hein? Porque eu tenho que ser entrão, e ela é muito tímida, né? Tem que ser entrão. Não, você não consegue, meu irmão. Se esperar o outro me autorizar, eu tenho que ser entrão. Eu tenho que tomar a decisão, eu tenho que se interessar. Certo? E aí, quem fez a pergunta lá para o professor que estava explicando, foi eu e o outro. Pontuei, ele percebeu que o crânio de Luzia chegou ao Brasil 11.500 anos atrás. Nós estamos no ano 2021. Há 11.500 anos lá atrás. Fez aquele processo do estêrito de Iberic entre a Sibéria e o Alasca, imigrou pelo Alasca, passou pela América Central e se alojou no Brasil. Não é isso? É aqui que nós vamos conhecer o tigre, como que é? O tigre dentro de sabre. Sim. Que vivia dentro das gavernas também. Isso que eu queria saber com o historiador, mas espera, meu irmão. Como que nós negros vivíamos aí dentro com esses tigres com aqueles dentão tudo para fora? Ele diz, os negros faziam fogueira. Fazia fogo, é. Certo? E qualquer tipo de fogo afugia entre os animais. Sim. Então eles dormiam, faziam fogueira, o povo de Luzia vivia ali. E o crânio de Luzia? O crânio de Luzia está no museu em Nuremberg. A primeira negra que povoou a América. Você está me entendendo? É o fóssil mais antigo de um negro na América. Na América. E o interessante que quando você entrava no auditório, para os professores explicarem, antes de você adentrar dentro da caverna. e aí tem um mapa assim num acrílico, assim bonito, como que chegava no parque. Aí eu vi uma estradinha aqui, aqui onde o Dom Pedro I pousava. Falei, opa! Aí eu fui olhando assim, de repente, opa! Aqui é a casa, aqui é São Leopoldo, Pedro Leopoldo, onde Chico Xavier tem uma casa. Falei, Lurdinha, depois daqui eu já sei onde eu vou. Com cama, né? Vamos andar para os ciscanos, como é que... Não tem importância, né? Estava procurando história. Já passei na casa de Dom Pedro I, saí lá em cima numa mineradora, rapaz, e eu falei, Deus, esse carro quebrar aqui, eu estou danado. Fui parar lá na casa de Chico Xavier. Lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga. Ah, você é enterado do assunto, cara. Fui lá, rapaz, fui receber de uma maneira com um senhor lá, que cuidava de uma menina excepcional, que o Chico deixou. Aí eu falei, ah, eu sou um grão de areia mesmo, perto desse contexto. Não sei nada mesmo. Vamos lá, vamos lá. 20 horas e 52 minutos, passeamos bastante. E... E aí, você não perguntou disso aqui? Deixa eu pôr minha cestinha aqui. Uma cestinha lá, e isso aqui? Isso aqui era o... Isso é um negócio de banar café. Não! Então, banar arroz. Não, o ouro ali, na época, era a peneira da época. Peneira do ouro? É, a peneira da época. Eu pensando que era do ouro negro, era do ouro brilhante. É, você conhece aquelas peneirinhas que tem agora de arame? É. Não, era tudo feito aqui. E a Ilana entende disso. A Ilana entende do artesanato. Ela falou, que coisa bem feita. Meu irmão, é bem feito, não é isso aí? Eu achei. Ela que é experto, não sou eu, mas a trama está muito bem feita. Nossa, isso aí é coisa linda. Está muito bem feita. O dia que eu tive... Porque ele tem a trama no meio, fazendo uma cruz, no meio dupla, depois... O dia que eu tive em Palmares, eu encontrei a lamparina. Mas eu não me perguntei o preço, quanto custava a lamparina. Peguei a lamparina, já pude num saquinho, e falou, senhora, pega isso aqui. Aí que eu fui saber quanto era o preço. Porque não se encontra essas coisas. Você tem que ir em cidade histórica para você achar isso. E para você ver como a história de Chica é tão bonita, que ela mora em 1796. Mas deixou aquele legado, deixou aquela raiz lá, e o negro jogando, como que é, mata a maninha, como que é, daninha. ao ponto que a gente, não sei se foi em algum programa, que a gente comentou que o José do Carlos do Patrocínio, Paula Neiva e Joaquim Nabuco foi no Nordeste, principalmente em Ceará, em 1884, e automaticamente, junto com o Francisco do Nascimento, que era conhecido como Dragão do Mar, eles acabaram com a escravidão no Ceará. E aí, ó, o negro, ó, uma história interessante, porque as pessoas falam assim, acho que foi você que fez essa pergunta para mim, aonde é a maior concentração de religião matriz africana no Brasil? Todo mundo pensa que é Salvador, não é isso? Sim, era a minha informação, inclusive. E não é Salvador, é Rio Grande do Sul. Lá está a maior concentração de pais e mães de santos. Rio Grande do Sul, onde? Pelotas. Pelotas. E Pelotas tem um negócio interessante. Como Pelotas tinha bastante escravo e Ceará acabou, Pelotas também acabou com os escravos lá. Só que lá, eles começaram a ser chamados de frouxos. e até hoje, eles carregam o estigma que lá é o Lula que fez isso. Chegou lá a falar que era Apolo de viado. Lembra disso? Lembro. Então, por quê? Por que pegou esse estigma? Porque eles, não é que foram frouxos, eles foram amigos dos negros e carregaram, carregam esse estigma até hoje de frouxo, de homossexual e que não tem nada a ver, porque eles gostavam dos negros. Olha cada coisa que nós temos que carregar de bobeira histórica, eu tenho duas perguntas para falar rápido para você, mas que não tem nada do assunto, mas que tem que ser muito rápido, porque tem comentário ainda para fazer, dona Eliane já está dando sinal, então a taia, a taia na resposta. Fala, manda ver. Primeiro, você usa muito o termo nego falava isso, nego falava isso, nossa, neguinho falava isso, isso é racismo, não é? Se eu falar. Então, você tem uma maneira carinhosa que você, você me dá febre em mim, certo? Mas você acha que eu vou... Nego, nossa, nego faz isso aí direto. Entendeu? Isso é racismo? Ah, é, porque, sabe, neguinha... Neguinha, neguinho fala disso pra caramba. Então, mas eu, é, mas eu, eu posso falar, eu estou entre os meus. Você está entre os seus, então se eu falar é racismo. É, então o cara pode encanar com você. Ele pode encanar com você. Então, aí ele pode falar assim, esse cara é chato, então ele aproveita o ensejo, o momento, e te dá uma patada em você. Porque você, você que sabe o que é racismo ou não, eu chego lá no... Até hoje quem definiu foi o europeu, eu vou continuar definindo até o que é racismo agora. É, eu chego nos negros, eu chamo ele de negro. Por exemplo, eu tenho certeza que o barão, o Zé Carlos, a Martins, está assistindo. Ele me mandou um negócio aqui pra mim, ele falou que o cão é legal, aquela... É um incentivador. Você já me chamou de pretão um monte de vezes. Então, a Rita, a Rita aqui, é uma incentivadora minha. Acho que se ela estiver assistindo, ela deve estar falando assim. Outra pergunta rapidinho. É, o termo que eu ouvi hoje um radialista falando isso, eu tenho uma vontade de aí dar um soco na boca e quebrar todos os seus dentes. Isso é herança escravocrata. É. Escravocrata. Escravocrata. Por quê? Porque nós não podíamos contestar. Nós tínhamos que ficar em silêncio. E ao quebrar os dentes... Os dentes eram uma maneira de me calar. Perdi o valor também. Perdi o valor. Porque a minha saúde era vista pelo dente. Não era isso? Sim. Faz assim, que nem cavalo. Erga assim, dá uma olhada, se os dentes estão tudo aí, se os 32 dentes estão aí, é sinal que ele tem saúde. Então, quer dizer, é uma herança... Quebrar a boca, né? Tem que quebrar a boca. Então, mas só que eles quebravam com o martelo. Eu batia aqui e quebravam com o martelo. E quando uma mulher era muito bonita e que o patrão se interessava por ela, quem fazia isso era a patroa. Só que quebrava com o sapato. Tá, então tem que quebrar a boca. Isso, quebrar os seus dentes, quebrar a boca, isso. É uma herança escravocrata. Isso. Ou não se a negra... Era muito comum as negras ter seio grande. Porque você pode ver que as mulheres escravocratas da época não amamentavam as crianças. Não. Quem amamentava eram as amas de leite. Então, e para prejudicar ela, eles cortavam, pegavam a truquesa do ferreiro de ferrar o cavalo, chegavam aqui, pegavam o seio da mulher negra, apertavam e estouravam com o seio da mulher negra. Deus me livre. Vamos lá, vamos para os comentários. Ficou pesado. Vamos para os comentários. Vamos ver os comentários ali, para a gente poder colocar. No ar. 20 horas e 50 minutos. O Beraldo está assistindo, mandou um recado para mim. É. É, e ele quer falar com a gente também. E ele falou assim para mim, Cucão, eu quero assistir o programa, porque eu não quero deixar para depois, que eu tenho muita coisa que fazer, então eu assisto o programa, assim não me acumula muito informações que eu tenho da loja. Beleza, vai lá, põe na tela. Olha que legal. Ótimo, esse programa a gente aprende muito. Parabéns, Dersi Barrios. Obrigado, Dersi. Mas pelo formato do nariz dela, ela tem... Eu acho que ela tem... Ascidência? Não, ela tem... Ela deve ter algum negro na família. Boa noite, Vera Moura. Olha que legal. Uma senhora negra. Eu gosto de ver isso aqui. Conhece o João, não? Ah, eu conheço. É negrão também, hein? E do Vozeirão. Vozeirão, né? Do Vozeirão. Locutor, né? É. Boa noite, irmão. Boa noite, meu irmão. Maria José Rocha. Adoro esse programa. É muito bom aprender a verdadeira história dos negros. Parabéns. É a gente que fica mais feliz. Você que fala, né? Se um se interessar, eu já estou feliz. Eu já estou feliz. É que... Como ela chama a moça aí? Maria José. Maria José? Então, Maria José, isso não... Maria José, isso não ensina na escola. E se a gente não deitar sobre os livros e entrar até para o lado da curiosidade, a gente não vai aprender. Verdade. Porque é assim, é sempre o básico. Ah, você saiu o básico. O básico, o que que é? É apanhar. Nós só apanhamos. O básico não serve mais. Já foi. O básico já foi. Na sociedade de hoje não serve mais. Vamos lá. O que mais? Não. Nos dias de hoje... Vera Bianchi, boa noite, Fábio Cucão. Esse programa está maravilhoso. Parabéns. Obrigado, Vera. Obrigado, Vera. Eliana, não falha. Essa não falha. Não falha. Olha o pé de jabuticaba lá atrás. É jabuticaba lá atrás? É. Parece ser. Ixi, né? Fazia cada doce jabuticaba, hein? Não sei. Preciso experimentar qualquer dia desse. Aliás... O doutor Paulo postou uma foto hoje... Aliás, eu queria entender os doces. Quem faz muito isso é em quilombos. Esses festejos de São Benedito, de Nossa Senhora Aparecida. E essas mulheres têm uma mão para fazer doce. Bom, os escravocratas sabiam. A mão da mulher negra era danada, né? De tontas não tinha nada. Não, doce de laranja desse povo, com canela, cravo e canela. Não, eles não tinham nada de tonto, é isso mesmo? De tonto não tinha nada. É isso. Senão não tinham feito escravo. É. Pegava certo aquele que servia, que sabia. Eu gosto do programa porque você traz justamente essa situação. Por que é que determinados negros eram colocados para fazer o agarapão? Porque sabiam. Isso. Não, ele não estaria lá. Não, não estaria lá. E se ele é pastoreiro, porque ele entende... Se ele estava mexendo em... Cada um era colocado de acordo com aquilo onde ele foi comprado lá na... Ele vinha com a informação... Onde foi raptado lá, justamente, aqueles que interessavam. Ele já vinha com alguma... É, era o Boçal e o Ladino. Lógico, lógico. Por isso que o preço já era diferenciado, né? Agora, o Boçal, muitas das vezes, era o cara que era esperto também. Flávio, eu não vou... Não, isso. Eu vou ficar no meu canto aqui, senão eu vou pôr para trabalhar. É, ele ficava quieto, ele não se manifestava. Agora, tinha, se você pegar o corte da cana, o jeito de cortar cana, o jeito de lidar com o eito. Tudo isso aí tinha o conhecimento. Senão, não adianta. É, então, ir lá na... É, por isso que o dia que eu estava na África, eles me perguntavam se a minha mulher aqui andava pelada. E eu falei, lá no Brasil, eles perguntam que você só anda no meio da girafa, do leão, do macaco. E não é assim, né? É, porque precisa passar a informação adiante. É. Vamos lá, acabou? Acabou, dona Helene? Então, beleza. Vai lá, Cucão, a câmera postada em você, suas considerações finais. Um minuto, Cucão. Nem a Deus caberá me julgar, esse amor que eu construo, a semelhança de um favo que eu guardo em sacrifício como abelha. Possa desejar eu a maravilha da criação e abrir a terra desse país que é meu. Estrada, rios e vales e neles deixarem passar o que é meu. Porque ele, como é que é, ele conseguir, eu não aprendi, eu não, esqueci. É o finalzinho. Mas depois tem um finalzinho e fala assim, é, mas sei, pai, que eu já sonhei demais. Hoje eu quero a tua enxada capinando a roçada dos meus íntimos quintais. Uma manhã, se essa roça florescer e alguém de passagem observar toda essa paisagem. Com certeza, pai, eu vou me lembrar de você. Boa noite a todos vocês. Tem hora que dá um branco, e não é dar um branco, deu um negro aqui. É tão mais fácil assim. Tem hora que me dá um lápis de memória. É. Mas, Coreza, né? Mas você vê como a gente está tão codificado que a gente mesmo fala que dá branco. Você vê como que a gente traz isso. Estrutura. Por isso que a gente fala o que é uma estrutura. Nossa, tem que combater isso urgente. Isso. Quanto mais tempo a gente demorar para combater isso, pior. Então, e aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso, vigiar o meu neto. Porque eu já estou contaminado por essa linguagem. Você percebeu, né? Você percebe. E aí, aos pouquinhos, vai saindo. Isso. 20 horas e mais 4 minutos, gente. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho. Nós voltamos a segunda-feira que vem, às 20 horas, com mais um Negro em Ação, com a presença aqui do meu nobre amigo afrodescendente, meu amigo João Bento, o Cucão. Como é que é o griô? Pô, você foi fundo agora, hein? O griô, Cucão. É o que transmite o conhecimento através da oralidade. E muitos professores não querem falar da oralidade porque é um discurso limitado. Mas foi a base da oralidade que fez a transmissão para a escrita. Tudo começou. Se for buscar até os ensinos judaicos cristãos, tudo começou com a oralidade. Não, na oralidade. Então, para que complicar, gente? Você fica por aí. Beijo para você que fica. Tchau. Tchau.